Boa noite amigos, hoje nós vamos fazer um programa diferente. Nós vamos mostrar como funciona a presidência do Tribunal Regional Federal, essa corte tão importante que funciona aqui no Recife. Nós vamos conversar com o Dr. Paulo Roberto de Oliveira Lima, que é o atual presidente alagoano, mas com o nome pernambucano. Oliveira Lima, tem até rua aí com o nome, né? Dr. Paulo, como é a história do senhor na magistratura? Começou, foi sempre em Alagoas? Mas, como magistrado, eu já passei do concurso e fui nomeado para a segunda vara de Maceió, de onde não saía exceto quando promovido para o tribunal. As minhas outras funções foram anteriores ao ingresso da magistratura. Eu fui procurador da república, fui procurador do estado, fui advogado, fui professor, mas na magistratura, Maceió e agora no Tribunal Regional Federal. Qual é a função do Tribunal Regional Federal? O Tribunal Regional Federal, ele é um órgão de segundo grau da Justiça Federal. A Justiça Federal é a responsável pelo julgamento de todas as causas, onde uma das partes, seja ou a União, ou a Autarquia Federal, ou a Empresa Pública Federal. Toda vez que uma causa envolver uma dessas entidades, ela é ajuizada no primeiro grau, no juízo federal de primeiro grau. Se a parte que perder não se conformar com o resultado, ela recorre, e recorre justamente, para o Tribunal Regional Federal. O Tribunal Regional Federal da quinta região, ele é o órgão de segundo grau dos seis estados nordestinos, ou seja, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Os desembargadores têm muitos processos para julgar? Eu penso que esse descompasso entre as forças de trabalho do magistrado e o número de processos, a ele afeto, é uma nota característica da magistratura brasileira. O número é muito grande. Há quem diga, inclusive, que no caso da Justiça Federal, há um certo interesse político do governo em não dotar, digamos assim, a Justiça Federal e os magistrados do número ótimo, portanto, quem mais é derrotado na Justiça Federal é justamente o poder público. Portanto, mais eficiente for a Justiça Federal, de alguma maneira, isso resulta em desfavor do Estado. Embora nós sejamos bastante bem aparelhados, no que se refere a número, nós estamos numa situação difícil, como toda a magistratura brasileira. Para que o senhor tenha uma ideia, o número de processos ideal para que o magistrado pudesse julgá-lo artesanalmente, examinando com minúcias, refletindo sobre cada caso, lendo cada documento com uma lupa, seria o quê? Um número de dois, três processos por dia, o que significaria, tirando os fados de domingo, ou ainda que os incluísse, 90, 100 processos por mês. Nós trabalhamos com uma média aqui no Tribunal Regional Federal de 120, 130 processos por semana, o que significa 500 processos por mês. Sabendo-se que cada processo, às vezes, tem vários volumes, é praticamente impossível que o juiz consiga dar esse tratamento cuidadoso. E se ele não der, se ele não julgar, termina ele sendo considerado tardinheiro, e se diz, e é verdade, que justiça tardia já é uma injustiça manifesta. Então, para que nós consigamos resolver a massa de litígio que temos que julgar num tempo razoável, terminamos julgando em lotes, julgando de uma maneira que não é ideal. Então, é necessário aumentar o número de juízes, não tenho nenhuma dúvida. E isso me parece uma realidade em todos os locais do país. Agora, os desembargadores federais têm uma vantagem, a excelência do quadro posicional do tribunal, né? Não tenha dúvida. Isso aí eu faço questão de destacar. Nós temos um grupo de funcionários muito bom, os concursos são rigorosos, de modo que nós podemos organizar os nossos gabinetes e delegar para servidores, por exemplo, a leitura dos autos e que ele nos transmita o âmago das discussões para que o juiz possa, ou o desembargador possa definir o resultado e ficar para si, para o próprio desembargador, a labratura dos acordos mais complexos e aqueles que são repetidos ou mais simples, que o próprio servidor os relate ou os redivea e os traga para que o desembargador os aprove. Se nós não tivéssemos uma assessoria de qualidade, nós não conseguiríamos fazer o que fazemos. Porque o Tribunal Regional Federal da Quinta Região, ele é dos Tribunais Regionais Federais seguramente o mais produtivo do país e no último ranqueamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, dos 91 Tribunais do país, isso abrangendo Tribunais de Trabalho, Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, dos 91, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região ficou em segundo lugar. Eu, inclusive, assisti um programa de televisão com o Dr. Luiz Alberto, exatamente sobre isso, sobre a eficiência. Exatamente. Nós podemos fazer isso graças a esse desejo de produzir, a essa tradição de produção que temos aqui na Justiça Federal, não atingimos um número ótimo. Nós não podemos dizer que a Justiça está excelente, porque aqui e acolá poderia ser apresentado um processo que está demorando há 4, 5, 6 anos, existem, e não deveria existir, mas o tempo médio de tramitação do processo, nas duas instâncias da Justiça Federal, ou seja, no primeiro grau, e aqui no Tribunal, é em torno de um ano, um ano e pouco. Precisa demorando também um pouco mais, porque daqui do Tribunal ainda há a possibilidade de recursos, para o STJ ou para o Supremo Tribunal Federal, onde eles também têm a sua dose de demora, porque também o número de ministros é muito pequeno. Dr. Paulo, a interiorização é a prioridade da administração do senhor? A Justiça Federal, na sua organização inicial, ela só funcionava nas capitais dos Estados. Nos últimos 10 anos, ela tem, ela compreendeu a necessidade imperiosa de se interiorizar. Isso vem sendo uma prioridade das gestões todas, dessa época para cá. A minha também tem essa interiorização como prioridade. A interiorização é importantíssima, porquanto há causas que são afetas da Justiça Federal, cujo valor econômico não é espacível. Então, alguém que tenha um pedido de aposentadoria, o valor de um salário mínimo, a pretensão de ver reajustado o valor do seu benefício, o desejo de receber um amparo social, que é um benefício de natureza assistencial que equivale também a um salário mínimo, embora muito distante da capital, eles não tinham como ajuizar as suas demandas. Porquanto ele não conseguia seduzir um escritório da advocacia, para que fosse uma causa como essa. Ele terminava sendo uma pessoa que tinha um direito, e o seu direito não era reconhecido ou não era consagrado, porque ele não tinha como chegar ao judiciário, dada a pequenez, digamos assim, da expressão econômica da sua demanda. Pequenez, do ponto de vista geral, mas que para ele era algo de absoluta importância. Então, hoje, a Justiça Federal tem se aproximado dessas pessoas, instalando varas em locais de difícil acesso à capital, locais distantes, às vezes desenvolvidos. O desenvolvimento é um valor que nós temos que verificar daí, instalarmos lá em Catolina, como temos, em Caruaru, em Garanhuns. Nós também olhamos a posição geográfica do município. Município distante, Serra Talhada, é um exemplo que eu estou citando aqui em Pernambuco. No caso de Alagoas, nós estamos instalando agora em Santana do Ipanema, que é bastante distante da capital. Então, nem sempre é o desenvolvimento que elege esses polos que nós temos instalado, mas também a distância que faz com que as pessoas que ali residam não tenham como vir à capital a forar os seus pedidos. É muito importante a interiorização da Justiça Federal. Penedo. Penedo nós não temos em Alagoas. É mais bonita, é uma das mais bonitas em Alagoas. É, mas o que é que ocorre com o Penedo? Nós tínhamos... Alagoas é um estado pequeno. Do ponto de vista geográfico, é um estado pequeno. Então, nós dividimos o estado em regiões, e Penedo tem uma vara muito próxima a Penedo, que fica em Arapiraca. Arapiraca, vista de Penedo, menos de 30 minutos. Então, não se justificava uma vara em Arapiraca e outra em Penedo. Como é a observação? A vara, quando nós dizemos que é em Arapiraca, não significa que ela se circunscreva apenas a Arapiraca. Ela é regional. Então, uma vara em Arapiraca, ela congrega 18, 19 municípios. A de Maceió, outro tanto. A de União de Palmares, outro tanto. A de Santana do Ipanema, outro tanto. Então, embora no futuro mais distante seja possível que a Justiça Federal esteja em todos os municípios, nós trabalhamos hoje com a ideia de polos. É o que é possível fazer. E Penedo, ainda que muito bonita, é uma cidade que, digamos assim, não tem mais a mesma importância que já teve. Por causa da ponte. É, por causa da ponte que não foi em Penedo. Aí foi lá para apropriar, né? E desenvolveu, apropriar, extraordinariamente. Apropriar hoje, do ponto de vista do desenvolvimento, eu penso que superou Penedo. Mas Penedo é aprazível, é uma cidade sofisticada. E por isso... É perto do ministro Carlos Aires. É de Penedo, ele? Não, de Propiá. De Propiá. De Propiá. Eu sabia que ele era Sérgio Pano, mas não sabia de que município ele era. É de Propiá, né? Que é... Propiá foi a cidade que se desenvolveu e tirou de Penedo. Tirou de Penedo, não tenha dúvida. Essa vizinhança com a Polícia Federal, o Tribunal Regional Federal, tem ligações com a Polícia Federal? Nós temos vinculações íntimas e estreitas com a Polícia Federal, porque a Polícia Federal é a nossa Polícia Judiciária. Quem apura os inquéritos afetos à Justiça Federal é a Polícia Federal, né? Digamos, a Polícia Federal está para a Justiça Federal, como a Polícia Civil está para a Justiça Estadual. É ela a incumbida das investigações dos crimes federais. E por isso a nossa ligação é bastante estreita. A vizinhança não tem que ser necessária, em outros estados ela não ocorre, mas é um elemento facilitador. Não tenha dúvida. Mas o UTI pode mandar prender? Mandar prender? Sim. Se houver as condições fica bem fácil, né? É fácil. O mandado de prisão vai entregue em mãos, assim, né?